Eu acho que a gente vai falar sobre um dos grandes problemas de 2023, mas não especificamente sobre o Christian. Sobre um cenário que foi muito nocivo, principalmente na reta final do Atlético, na temporada que foram as lesões. Chegou um momento que o Atlético não tinha, basicamente ali, meio time. Não tinha Pedro Henrique, não tinha Fernando, não tinha Madson, não tinha Vitor Roque, não tinha Christian. Teve um momento que eu não tinha Alex Santana, teve um momento que eu não tinha Pabllo, teve um momento que eu não tinha Canobio. Teve um momento que eu não tinha Fernandinho, teve um momento que eu não tinha Eric. O Atlético sofreu demasiadamente por causa das lesões em 2023, gente. Ah, mas a gente não se classificou na Libertadores por causa disso. Ah, a gente não se classificou na Libertadores por causa daquilo. Eu acho que o grande motivo dos fracassos, não só de não ter se classificado na Libertadores, mas até a eliminação do Bolívar, foi pelo fato de o Atlético, no segundo semestre, dificilmente ter conseguido ficar com ele no completo. As lesões foram, assim, desgastando, as lesões foram sérias. Não foram qualquer situação ali. Foram lesões realmente que atrapalharam. E um dos caras que mais se machucou e que eu acho que mais dificultou a nossa vida, de alguma forma, foi o Christian, né? O Christian, quando ele se machuca contra o Vasco, era aquela reta final de primeiro turno, ainda aconteciam os jogos contra o Bolívar. O Atlético tava bem, G6, G4, G6, G4. O time tava jogando bem. E parece que o time não demorou a se encontrar sem o Christian. Eu não sei nem se se encontrou. Porque ninguém faz o posicionamento ali do Christian. Quer dizer, o posicionamento acho que até faz. Mas acho que as características do Christian, ninguém tem no Atlético. De conectar a equipe e de fazer basicamente tudo bem. É o jogador mais eficiente que eu acho que a gente tem no time do Atlético. Por isso que eu boto ele num primeiro patamar ali de jogador. De referência técnica mesmo. Que é o cara que chuta bem, é o cara que cruza bem, é o cara que finaliza bem, é o cara que toca bem, é o cara que conduz bola bem, é o cara que faz uma boa saída de bola. Aí você perde um cara que tem esse impacto por completo. Que lê muito bem o jogo, interpreta muito bem os espaços. Não é fácil você ter esse cara sendo substituído. Ainda mais para os jogadores que estavam com a confiança baixa, Canobio, Coady, enfim. Então assim, acho que o primeiro ponto desse vídeo é entender que foi um absurdo de nocivo para o clube não poder contar com o Christian em 2023. Foi um absurdo de nocivo nos momentos mais decisivos olhar, procurar o Christian e não ter ele. Eu sei que é um jogador discreto, eu sei que é um jogador que não tem tanto hype, mas acho que dá para afirmar que é um jogador que contribui em todas as zonas do jogo. E contribui bem, cara. Contribui bem. Contribui de verdade, assim. É o cara que, porra, é novo, mas já é campeão vestindo a camisa do Atlético. É um cara que, em momentos decisivos, apareceu e apareceu muito bem. Eu acho que o Christian, ele só ainda está no clube, e eu não estou falando nem indo para o Bahia, mas só está no clube por causa das lesões. Porque se o Christian tivesse a sequência em 2021, 2022, 2023, provavelmente ele já estaria no futebol europeu. Lembrando que o futebol europeu faz constantes sondagens para o Christian. Mercado espanhol, mercado grego, mercado... Ai, meu Deus, esqueci, turco. Então, assim, é um jogador que o mercado entende que é muito talentoso. E não é muito difícil de constatar isso. Repito, para qualquer scout, é muito fácil entender que o Christian é um cara que faz, cara, basicamente tudo muito bem. E para 2024, que a gente almeja, sonha, deseja uma temporada de menos lesões, passa também por um Christian, que vai ter um papel foda nesse time do Atlético. Não sei como ala esquerda, não sei se como segundo volante, não sei se como meia. Mas eu acho que, assim, óbvio que vai chegar um treinador, a gente vai entender como o Atlético joga. Mas eu acho que independente do sistema, dá para você encaixar o Christian. E o Christian faz sentido, porque ele é um jogador muito adaptável. Saiu recentemente um conteúdo na TV do Master City, e o Bernardo Silva estava falando, né, que ele é o jogador que mais jogou nos últimos anos aí com o Guardiola, porque ele está preparado tanto para defender, quanto para atacar, quanto para criar, quanto para o que o Guardiola pedir. E a impressão que eu tenho do Christian é exatamente essa. Se ele precisasse ser um segundo volante num jogo mais reativo, ele consegue ser esse segundo volante. Porque tem condução de bola, porque tem capacidade de arrastar, sabe? Saída do campo de defesa para o campo de ataque com bola, num jogo mais posicional. É o cara de flutuar, o jogo toca-passa, toca-passa, um jogo mais dinâmico. Se precisar de um jogo mais longo, tentando juntar jogadores na zona da bola para inverter para o outro lado, o Christian te entrega. O Christian que pode ser um ala, ou seja, jogar em amplitude para tentar cruzamento, para tentar também juntar jogadores na zona da bola ali e sempre atacar de fora para dentro. Tem uma jogada que o Zappelli perde o gol contra o Fortaleza, não sei se vocês vão lembrar. Que é o Christian em amplitude, bem aberto, quase cuidado na linha. Ele força um passe, cara, entre três marcadores, um passe absurdo. Zappelli entra costurando e acaba perdendo gol. Esse é, assim, para mim, uma das jogadas mais bonitas da temporada. Então, essa capacidade de se adaptar, de entregar nos mais diversos cenários, cara, me encanta muito do Christian. Me encanta muito, muito, muito em relação ao Christian. Um jogador de, assim, várias versões, né? O famoso jogador plural. Eu vejo, por exemplo, nesse 3-4-2-1 aí que a gente joga, eu gostaria de ver o Christian revezando na esquerda ali, sabe? Em alguns momentos por dentro, com o meio, em outros momentos por fora. Eles se dão muito bem fazendo isso com o Canóbio, né? Eu não sei se, por exemplo, o Bernardo Romeu vai se adaptar, já que o Bernardo é um cara mais de lado de campo do que o próprio Canóbio. Tem uma versão do Christian que eu queria ver, que eu queria até dividir com vocês, que é o Christian Bélihan. Eu acho que o Christian, ele tem muita coisa de Bélihan. Batida de média e longa distância, capacidade de entrada na área, capacidade de leitura de espaços para entrar tocando por dentro, sabe? Então, imagina um losango, sei lá, Eric, Fernandinho, aí você tem outro cara aqui por trás, e o Christian sendo essa ponta do losango, jogando bem avançado mesmo. Acho que poderia dar certo. Acho que, assim, o Christian é aquele cara que te oferece um leque de possibilidades. A gente fez um vídeo ontem falando sobre o esquível, como ele é influente no jogo. O Christian é esse cara. Se você quiser jogar com uma trinca de meio campo em V, com o primeiro volante, dois jogadores à frente, ele te entrega. Se você quiser jogar com meio campo, com dois volantes e um jogador à frente, ele pode ser esse segundo volante, ou ele pode ser esse jogador à frente. Num quarteto de meio campo, pode ser o meia pela esquerda, pode ser o volante. Então, assim, o Atlético ganha muito, cara. Acho que o Atlético ganha uns 3, 4 reforços ali com o Christian. Um jogador moderno, um jogador muito atual, um jogador de muita boa dinâmica. Pra mim, um dos melhores meio campistas do futebol brasileiro, juro pra vocês, mano. Não é à toa que o Diniz já quis, que o Abel já quis. Talvez vocês não saibam disso, mas é verdade. É um cara que me empolga, assim. O quadrinho dele tá ali atrás, eu não sei nem se dá pra ver direito, né? É ele comemorando o gol contra o Inter, fazendo o sinal de comemoraçãozinha dele, né? Comemoraçãozinha de... De... Eita, pô! Comemoraçãozinha de Continência. É um cara que... Gosto bastante. Vou falando assim, porque, cara, é um cara que eu gosto bastante. Acho que pode nos ajudar muito em 2024. Acho que a questão das lesões é uma questão séria. É uma questão que atrapalha. É uma questão que não consegue dar ritmo, não dá sequência. A gente sabe como a sequência é importante pro jogador de futebol. E a gente sabe quando o Christian teve sequência. Ele deu, assim, respostas ótimas. Desde 2020, que foi o ano que ele subiu. E ele termina a temporada como titular. Principalmente por ter sequência ali com o Paulo Altoori. Aí em 2021 tem um momento muito legal ali com o Antônio no começo do Brasileiro. 22 começa muito bem com o Filipão. Mas as lesões vão quebrando esse ritmo. Então acho que o que falta pro Christian é isso. Se manter saudável. E nem sempre são lesões por questões crônicas. Às vezes são lesões por pancada. Então, assim, se ele consegue se manter saudável. Se ele consegue se manter num nível competitivo alto. Eu tenho certeza que a gente vai ter um grande reforço. E esse meio campo que tanto me brilha o olho. Também passa muito pelo Christian. Valeu, pessoal. Vou desligando aqui. Tive que improvisar essa reta final de vídeo. Porque ficou tortinha a câmera. Mas, de qualquer maneira, tamo junto a nós. Forte abraço.